Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado, sem poder sair Para mim era o fim do mundo A vontade era sair dali O inimigo fez de tudo Pra minha vida acabar Mas apareceu um homem Que estendeu a mão para lhe ajudar Foi Jesus! Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o carpinteiro Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carlinho de Deus O Carlinho de Deus O meu coração batia forte Como quem diz Como quem diz é o fim Pensei, tudo está perdido Não aparece um amigo Que tenha pena de mim Mas quando eu estava chorando Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Dizendo assim Não tem mais Não tem mais Eu estou contigo Eu estou contigo Sou eu, seu amigo Sou eu, seu amigo Sou eu, seu amigo E vou te fazer feliz Foi Jesus, o Carlinho de Deus Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Carlinho de Deus E a vida me deu E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carlinho de Deus Foi Jesus, o Carlinho de Deus Que me amou primeiro E a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus, o Nazareno Foi Jesus, o Filho de Deus Foi Jesus, o Carpinteiro Que me amou primeiro e a vida me deu Foi Jesus